E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo De trollagem aqui no canal galera Primeiro vídeo oficial de trollagem aqui na Casa Nova Pra quem não sabe né, a gente mudou agora numa chacra E aí galera, a gente devido a correria da mudança, organização da casa, faxina Correria, vai pro lugar, vai pro outro, faz uma coisa, faz outra Eu não tinha feito a trollagem na Casa Nova Mas hoje vai ser a primeira trollagem oficial da Casa Nova Você tá falando sério? Galera, como é que vai ser? Primeiramente, bom dia, se inscreve aí no canal Eu deixo likezão pra nós aí Pra quem não nos conhece, eu sou a Paty e meu esposo é o Robson E nós estamos aqui no Youtube já há um bom tempinho, né? Mais, quase dois anos eu acho, se eu não me engano, dois, três anos Não me lembro, não me recordo Tô ficando velha e tô esquecendo as coisas Mas é isso galera Já estamos aqui, vamos colocar uns três anos, tá? Dois, três anos que estamos aqui no Youtube E o nosso canal é de conteúdos variados aí, tá? Desafio, trollagem, vlog de passeio, vlog de viagem, receita Olha aí, tem mais de 300 vídeos aí pra vocês maratonar Se vocês quiserem conhecer um pouquinho da gente E atualmente, né? Nos mudamos aqui pra Casa Nova e devido à correria Não foi feito trollagem O Robson tá com a cabeça, galera Ai, eu tô até comendo as letras aqui Tô com fome, galera, não tomei café ainda O Robson tá com a cabeça cheia Porque ele tá com problema no celular dele Ontem deu problema numa máquina dele E agora mesmo eu tô falando, tô gravando a abertura Porque ele foi lá no quartinho Procurar uma peça que ele precisa pra arrumar a máquina dele E eu falei que tá lá Por isso que eu falei que eu tô fazendo esse vídeo agora Porque ele foi lá procurar Eu falei, viu, procurem todas essas caixas lá E eu falei pra ele Se caso você não achar Você vem aqui, daí eu vou arrumar a cama Eu vou lá e procuro com você, certo? Porque fui eu que organizei o quarto O quartinho Então aí você vai lá e procura lá, certo? Se não tiver lá, você vem aqui Que eu procuro com você Então eu não sei se eu vou chamar ele Ou se eu vou deixar o celular já arrumado Pra quando eu escutar ele abrir a porta Eu gravar Eu não sei, galera Vai ter que ser improvisado esse vídeo aqui Então eu vou deixar gravando ali Vou arrumar Vou colocar aqui, ó Atrás dessa caixinha aqui, certo? Então vamos acompanhando aí Vamos ver como que vai ser a trolagem de hoje Vou falar pra ele que eu não quero mais morar no sítio Porque tá virando correria, canseira E vou ver qual que vai ser a reação dele Porque ele sabe que eu gosto de sítio Eu gosto de fogão a lenha Mas eu vou falar pra ele que tá sendo muito cansativo As coisas que a gente tá fazendo Então, ai galera, vamos acompanhando aí Como que vai ser essa trolagem de hoje É, tá bom Eu quero perturbar a cabeça dele Ele já tá com a cabeça cheia Vou deixar ele mais perturbado Vou falar pra ele que é pra gente Ver se a gente aguenta aqui até final do ano E depois a gente vai pra casa menor Uma casa da cidade Eu não sei, galera Eu vou perturbar ele Eu quero ver qual a reação dele Então vão acompanhando que eu vou posicionar o celular Eu vou deixar, galera Se eu conseguir gravar De eu chamar ele Ou se ele vir aqui no quarto Eu vou gravar Acompanha aí, galera E já deixa muito like, galera Porque se tiver muito like Eu vou fazer mais trolagem de coisa Eu já tenho aqui, ó Umas na cabeça É só gravar Só que vocês tem que deixar um like e comentar Pra te trola mais o Robson Aí, vocês vão acompanhando aí É isso, galera Eu vou deixar já posicionar o celular aqui E vou esperar, tá bom Ele acabou de sair daqui Então, vão acompanhando aí, galera Galera, eu posicionei o celular aqui Aí eu vou E se eu chamo ele Ou eu vou esperar um pouquinho Pra ver se ele vem aqui até o quarto Porque eu fechei a porta Então só tá eu e ele na casa Então, vamos ver Eu vou deixar rolar, tá? Se ele não vier, eu chamo Se ele vier daí Não acontece A culpa Você não viu aquela pontinha da mola minha? Que eu tô tentando procurar, mas não achei Que ponta? A ponta da mola A pessoa conhece a ponta do dedo? Não sei Não, a máquina tem a mola Daí tem uma ponta Eu tô procurando ela Ah, não sei Eu não mexo na sua pãe Mas eu sei que mexeu lá Então, mas eu só peguei as caixas e organizei Eu não fiquei Ela sai lá fora Ah E outra, tudo que é seu de ferramenta Só tá naquele cantinho Não tá em outro lugar Porque eu já separei tudo Não tem como eu pegar Porque tudo que eu vou... Eu tô comprando também um pinhão da máquina Pra mim poder Eu conheço Mas eu tenho que comprar a correia A pinhão que eu conheço É de comer Não, eu tô lá Eu não sei Eu não sei nem onde procurar mais Então, mas tudo que é seu de ferramenta Eu guardei naquele cantinho E até qualquer coisa que eu acho Que é seu de ferramenta Eu jogo dentro da caixa Porque eu sei que você vai... Só se tiver numa caixa de ferramenta É, tem uma guardinha sua Pode ser, é a única coisa Depois fica xingando Eu achando que é o que ficou Guardando as coisas Ah, eu quero... Eu vou lá na máquina Peraí Eu quero aproveitar que só caiu e você Que eu quero conversar com você Ah, de novo Deixa eu falar Você nem deixa eu falar Meu Deus do céu Ah, mas... Porque daí dependendo... Só vem, vem com... Quando é, em vez, eu caiu, eu sei, dois Não é, mas tem coisa que não dá pra conversar Perto da sua mãe Então fala embaixo Porque, ó, você vê Nós somos vinteiros Daí... Nem tem que dizer que... Aí daqui a pouco ela chega Daí como é que eu vou conversar Aí dependendo do que... Do que você vai falar Eu tô mexendo com as coisas Então, dependendo do que você falar Daí a gente chega e conversa com ela Então, o negócio é o seguinte É... Vai, fala Então, o negócio é o seguinte Um dez soizinho A gente já conversava, né, em questão de morar aqui no sítio A gente já conversava, né, a gente sempre conversou, aliás E... né, aqui... Não, vai, vai, vai... Mas deixa eu explicar Não, você não fala pra me ouvir É que eu tô com pressa Eu tô com pressa Meu Deus... Então só fala assim... É... É... Vamos pra mar... Na lata? Você quer ouvir na lata? Você não deixa nem eu explicar as coisas Na lata drive Então, mas você quer ouvir na lata? Eu não quero mais uma música Ah, tá... Ué, que isso Você não deixou nem eu explicar o porquê que eu cheguei a ser conclusiva Não, é que não demora, mas você tá louco? Mas, ô amor, eu vou explicar Agora pode ser claro que eu me entenda Agora que tá tudo ajeitado Você é louco Entendeu? Mas tá ajeitado por quê? A gente só fica fazendo serviço Fica fazendo faxina Você fala que eu não tenho nem tempo pra você? Então tá bom Então eu fico e você vai Ah, não é? É, é, é É, é Olha o quanto de dinheiro que eu gastei Até de negócio de mudança Coisa arada Então, mas agora eu posso explicar pra você? Tá, é, Fábio Tem como ver se eu falava? Mas eu não tenho explicação Não tem Então, ó, pra você ver A casa é enorme Aí a gente, né É só eu e sua mãe pra cuidar Agora tá as duas travadas na coluna Então, assim Tem muita coisa pra ser feita ainda Tem ordem pra gente cuidar É, eu achei que ia ser uma coisa E tá sendo só correria Só canseira Ontem mesmo, você viu o jeito que eu tava? É, só tá virando canseira Porque tem muita coisa pra limpar Tem muita coisa pra fazer Só eu e sua mãe não aguentam Agora, ela tá travada a coluna Eu tô travada a coluna Você entendeu? Então, eu vou comprar agora Beleza A gente pega, vende tudo isso aqui Entendeu? A gente compra uma casinha com um quarto Ótimo Nossa, maravilhosa É, é uma coisa bem bonita Você não vai ter servicera pra fazer? Já que... Não vai ter Já que tá reclamando É, tava lá na casinha pequena Agora vem aqui Eu nunca recramei É criança grande demais Eu nunca recramei aqui na área pequena Em vista daqui é grande A gente ia aumentar lá Fazer umas coisas lá É, mas... Agora mais dinheiro Amor, isso acontece no tequilo Você pensa que não tem gasto? Eu sei Mas deixa eu explicar Mas você fica reclamando Que eu não tenho tempo pra você A gente só vai sair daqui e se vender A gente pensa, vê Então, mas daí a gente conversa com a sua mãe Põe pra vender É, porque... Daí nós pega e compra uma casa menor Era um sonho de fogão a lenha Era um sonho de... É, mas eu ia ter o fogão a lenha Na casa da cidade Não é no sítio Você entendeu? Ah, mas você teve uma vez que você queria Vê lá, se quiser A gente vai lá Não, a gente ia trocar Pra ficar bom pra todo mundo Só que acontece Que eu não imaginei Que ia ter tanta coisa pra fazer Ué, mas é só não fazer tudo Não é, mas não é A moral pra você ver Eu tenho coisas, quer dizer Eu tenho um milhão de coisas pra resolver Já vai fazer quase um mês Que nós estamos morando aqui Olha quanta coisa eu estou fazendo Ainda tem coisa Aí você, uma hora vai cessar um pouco Eu também estou bom Tem quanta coisa na hora pra fazer Eu não fiz nada Eu não fiz nada ainda É correndo atrás desse celular Correndo atrás das outras coisas É um milhão de coisas Ou nem fala com a sua mãe Que nós vamos ficar aqui até o final do ano Não é ficar Se vender Se cada um pegar a sua casinha Tudo bem Agora não dá, velho Você é louco? Eu não entrei o menino E pagar as contas ainda Nem eu Não é o problema A moral pra você ver A minha casa da cidade Atrasou tudo As minhas contas As minhas coisinhas Por causa dessa mudança Foi meio Tudo Tudo rápido Ainda teve que gastar Pra ele A buscar o celular Então amor Só que acontece Só pra você ver Quando nós estávamos na casa da cidade Você lembra? A gente tinha tempo Com o outro A gente Eu tinha Ele estava Aqui está sendo socorreria Mas então é livre um pouco Programa Faz uma programação Porque não dá Agora não dá Você tem que ter paciência Não faz nada A gente tem que ter Ah, mas não tem como Outra coisa da casa Eu não sei Que eu não vou limpar Não, não tem como Você viu quanta coisa que ainda tem que limpar Eu ainda tenho que limpar Não tem nada de limpar a cozinha Quem não foi limpado Tem que limpar as janelas Já é domingo Domingo chato Reclamando Meu Deus Eu não estou reclamando Eu estou conversando Não, é que não Se eu não conversar com você Eu vou conversar com quem? Não dá Amor Se eu não conversar com quem? Tá, vamos fazer o seu propósito Então a gente tenta vender A hora que der certo Beleza Se não der certo Eu vou Deixa eu Mais pêsse um pouquinho Tá bom? Nossa É assim então Eu choco você pra conversar E você vem com patada? Olha que É trollagem amor Agora você fica gravando só Deixa eu pegar o celular É trollagem Bocasão Ai E daí o que? Tem que ter uma trollagem É a primeira trollagem Da casa nova Ninguém estava fazendo trollagem Daí eu falei Eu vou ter que fazer uma trollagem E aí o único dia Que a gente pode conversar Gritar É a hora que sua mãe está aqui E o dia que ela sai é domingo Eu não quero ir embora nada do sítio Dá um aqui Você sabe o quanto que eu Agora eu vou vender aqui Eu vou embora Ah, agora você vai embora sozinho Vou comprar Não, não vai Vou comprar uma Sabe? Uma caixinha de ovo Não Vai ficar o fogão aqui A cama aqui E vai ficar tudo Dá um aqui Só limpa ali Dá um aqui É brincadeira Você sabe o que eu gosto do sítio Eu sei Nossa, muita coisa pra resolver Muita coisa Eu não consegui resolver nada Eu sei, amor Mas é uma trollagem E o pessoal estava pedindo trollagem no canal Mas é brincadeira É brincadeira, tá bom? Eu não quero ir embora do sítio nada Tá correria mesmo Tá correria mesmo Agora se você quiser vender Você vai embora sozinho Porque eu quero ficar no sítio No sítio, chacra Sei lá Mas é uma trollagem Tá bom? Pede like A primeira trollagem da casa Você vai ver o que eu vou fazer Você vai ver o que eu vou provar Agora eu já fiz a trollagem Agora eu vou terminar De arrumar minha cama Diga, galera É, agora fica miudinha Porque sabe que vai vir bomba aí Olha a bomba Sabe que vai vir bomba E olha o pessoal Pode esperar Já que ela anunciou uma guerra comigo A gente não estava nem planejando De fazer essas coisas Ué, mas eu vou ficar esperando você Eu sou o primeiro Ué, ah, sempre Então eu vou seguir você de quarto Deixa eu virar a câmera aqui Vai despedir, tá bom? Pede like Despedir, não vou morrer Não vou morrer Não vou morrer Pede like Caramba Pede like, amor Ah, não pede, por favor Depois eu dou um beijinho Deixa o like Se deixa muito like aí Olha, se passar de 30 likes Aí eu já vou começar a fazer Ai, coitado Ai, coitado Eu vou fazer uma trollagem Ah, coitado Tu morreu de medo Eu vou te perturbar Eu já tenho a trollagem Ah, mas não faz Aí eu fiz primeiro Quanta coisa, tu morrendo Eu tô fazendo serviço E tô fazendo trollagem É, eu sei que você tá fazendo uma coisa Não tem coisa pra pensar Então eu vou virar a cama aqui Pra despedir, tá bom? Despedir, não vou morrer? Bom, galera Primeira trollagem da casa nova Concluída Com sucesso Ah, coitado Eu já tenho Eu já tenho Eu já vou te perturbar Com esse trollagem Você pode ter certeza E olha Vale a pena você se inscrever aí Já pra ficar atento nessa trollagem Que eu vou trollar E vou trollar pesado Olha, ele pediu 30 Se tiver 40 likes Eu faço outro trollagem Porque eu já tenho também A trollagem A fila não é 30 É a minha Não, agora 50 likes Então eu faço a outra Não, eu vou O mais rápido Eu acho que vai sair Atrás de mim 50 likes Se tiver 50 likes Eu já faço a outra trollagem Eu acho que vai sair Atrás de mim Mas então vocês vão ter que deixar o like Pra vocês poderem ver Quem que vai ganhar agora Comenta a próxima Vai ser a minha Então, ó Se você gostou Deixe o likezão Se inscreve aqui no canal Obrigado aí pelo seu carinho Depois eu dou um carinho Eu sei que você tá com a cabeça cheia Amor E é por isso que eu perco o balde É, tu mexe ele com o celular Tu mexe ele com o celular Até peço desculpa galera Pela iluminação Porque a gente tá tentando do jeito Né amor Ai, tem hora que esse celular aqui Buga a cabeça da gente Mas é isso Trollagem concluído com sucesso Volta aí o próximo vídeo Pra ver quem que ganhou Porque ó Se bater os likes Eu já vou Já vou ter que gravar Vai Não bata Não bata Vai ter uma troca Bata Não bata É Não, mas se você pegou pra eles Deixar o like É 30 likes É 30 likes 50 likes Eu vou fazer a próxima troca Não, 50, 80, 80, mil likes Vai ser a minha agora Então tá bom Vai ser a minha Então tá bom Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha Vai ter muito vídeo aí Não, agora tô acordando mais cedo É E até o próximo Minha troca Minha troca A minha troca A minha troca A minha Minha troca 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 Tchau.